No interior gaúcho, nem a véspera de Natal escapou da ação de criminosos. Hoje pela manhã, bandidos armados assaltaram funcionários de uma loja que fica em Camacuã, cidade da zona sul do estado. Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens mostram quando dois homens de camiseta branca estão atravessando a rua. Assim que eles chegam na calçada, um dos bandidos sai do carro e efetua o crime. Conforme a brigada militar, os assaltantes levaram um malote de dinheiro que seria usado para o pagamento dos funcionários de uma empresa. O caso aconteceu na rua Pinheiro Machado, bem no centro do município de Camacuã, que fica na região sul do estado.